A Vaquejada Caminhão tá preparado, cavalo tá no reboque Chama a galera que vem pra cá Depois da vaquejada a farra vai começar A Vaquejada tá marcada e a galera animada Caminhão tá preparado, cavalo tá no reboque Chama a galera que vem pra cá Depois da vaquejada a farra vai começar Bora galera, para a vaquejada Toma uma com churrasco e gelada Bora galera, vai ter curtição E a poeira cobrindo na frente do paredão Bora galera, para a vaquejada Toma uma com churrasco e gelada Bora galera, vai ter curtição E o forró comendo na frente do paredão Eu pedi o seu vaqueiro que ele vem pra cá E o vasco do chacão, cd E vou com o vaqueiro Vaquejada tá marcada e a galera animada Caminhão tá preparado, cavalo tá no reboque Chama as amigas e vem pra cá Depois da vaquejada a farra vai começar Bora galera, tá marcada e a galera animada Caminhão tá preparado, cavalo tá no reboque Chama as amigas e vem pra cá Depois da vaquejada a farra vai começar Bora galera, para a vaquejada Toma uma com churrasco e gelada Bora galera, vai ter curtição E a poeira cobrindo na frente do paredão Bora galera, para a vaquejada Toma uma com churrasco e gelada Bora galera, vai ter curtição E o forró comendo na frente do paredão Eita sucesso Chama as amigas e vem pra cá Colôs especial, meu parceiro Queixi E o outro mecânica Parceiro aí, eu sou um alto, eu sou um da Ilson Bah, marca da mão Que exilia Essa é mais uma composição do roqueiro Dama da pegada E essa toca na farra TRS Alô paulim Fora TRS, RS, what are经? Olha aqui a minha festinha, já tá preparada A novinha vem chegando, vou mostrar minha pegada Paredão regulado pra gente começar Ganhei na vaquejada, então vamos comemorar Traz o meu whisky, traz o Red Bull E quem não gosta da festinha Então vai tomar pitou, meu cavalo tá selado Mulher já tá no papo, o paridão no reboque O vaqueiro é estourado, cavalo tá selado Mulher já tá no papo, o paridão no reboque O vaqueiro é estourado O cavalo tá selado, mulher já tá no papo O paridão no reboque, o vaqueiro é estourado O cavalo tá selado, mulher já tá no papo O paridão no reboque E o Edilson é estourado Olha aqui a minha festinha, já tá preparada A novinha vem chegando, vou mostrar minha pegada Faredão regulado pra gente começar Ganhei na vaquejada, então vamos comemorar Traz o meu whisky, traz o Red Bull E quem não gosta da festinha Então vai tomar pitú E o cavalo tá selado, mulher Já tá no papo, o paredão no revoque O vaqueira é estourado E o edilce é estourado Tchau, que ele vem papá Tô passando o Sérgio RS Multimarcas Ó o Paulinho, para a TRS Relando da Paredinha Soares Para o Filipeão, para o Filipeão Sou o Alisbar Tchau, que ele vem Vaqueira linda se tornar realidade Saia do sonho e vem correndo para mim Vaqueira linda se tornar realidade Quando eu sonho com você Fico feliz Essa é mais uma composição Eu sou o Vaqueira, papai Toma o Vaquerinho, que ele vem E essa é uma especial Eu tô falando já se lendo Barraca da mãe Alô mãe, alô pai, alô Igor Ontem à noite eu sonhei com a vaqueira linda Me dando prazer na cama Me senti feliz Mas o dia amanheceu e era só um sonho É nem tudo na vida da gente É como a gente é Olha que ela tem os cabelos loucos Um sorriso lindo E tinha a pele macia Feito algodão Que pena que era só um sonho Não é realidade A vaqueirinha desse sonho Roubou meu coração Mas que pena que era só um sonho E não é realidade A vaqueirinha desse sonho Roubou meu coração Eita, sucesso Chama a edição Varteira que ele tem Ontem à noite eu sonhei com a morena linda Olha me dando prazer na cama Me senti feliz Mas o dia amanheceu E era só um sonho É nem tudo na vida da gente É como a gente quer Olha que ela tem os cabelos longos Um sorriso lindo E tinha a pele macia Feito algodão Que pena que era só um sonho E não é realidade A vaqueirinha desse sonho Roubou meu coração Mas que pena que era só um sonho E não é realidade A moreninha desse sonho Roubou meu coração Eita, sucesso Alô, vaqueira linda Devolve o coração Daí eu sou, vaqueira Devolve Vamos, vaqueirinha Que ele vem Eita, sucesso Eita, sucesso Toma, vai Deus O vaqueiro que ele vem Mas um dia que eu acordo sem você Vejo a noite e vejo o dia amanhecer E o tempo vai passando devagar Você é luz da minha escuridão Sem você o meu coração Um vazio para sempre vai ficar Você pra mim é o raio de sol A semente do meu girassol E para sempre eu vou te amar A minha vida sem você não tem sentido Sem você do meu lado eu não vivo Para sempre eu vou te amar A minha vida sem você não tem sentido Sem você do meu lado eu não vivo Para sempre eu vou te amar Sempre eu sou, vaqueiro, falando de amor Eita, sucesso Toma, vaqueiro que ele vem Meu parceiro Lucas Essa luz cheia no centro é a marca que me veste E mais um dia que eu acordo sem você Vejo a noite e vejo o dia amanhecer E o tempo vai passando devagar Você é luz da minha escuridão Você é luz da minha escuridão Sem você o meu coração Um vazio para sempre vai ficar Você pra mim é o raio de sol É a semente do meu girassol E para sempre eu vou te amar A minha vida sem você não tem sentido Sem você do meu lado eu não vivo Para sempre eu vou te amar Mas minha vida sem você não tem sentido Sem você do meu lado eu não vivo Para sempre eu vou te amar Oh meu Deus, eu sou aquele que lhe vem, papai Ele não podia atacar do boné Alô, Jorge, alô, Paulinha Show, papai Passando o Sérgio, o Routinho, o RS, o Marcas Alô, meu amor E aí E aí E aí E aí E aí E aí